Bom, estamos aqui, então, hoje são 11 horas e 45 minutos na Avenida de São Miguel, agora as missões. E a gente está observando, né, algumas inovações que parecem ser feitas aqui na São Miguel. Mas algo também nos preocupa, né, esse poste aqui, ó, um poste é segurado, segundo o outro, um poste de madeira, né, que já estão praticamente rouindo, né. Com certeza, né, os postes serão trocados, né. A gente vai dar uma olhada aqui no canteiro central, ó, o canteiro foi retirado atualmente. Então, com certeza, né, o pessoal encarregado deverá fazer uma inovação, assim como estão fazendo a inovação da praça. A gente não sabe qual é o objetivo, né, mas a gente quer registrar, realmente, assim, que você faça algo que venha atender, principalmente ao trânsito, né. Porque pedestre, realmente, aqui não circula muito, né. E também dizeram que as pessoas aí que estão preocupadas conosco aí, ó, não queremos concorrência com ninguém, não queremos concorrência com imprensa, com ninguém, por enquanto não temos concorrência. Não é nosso objetivo. Nosso objetivo é transmitir, acompanhar com as missões, o que ocorre. Alguns nos criticam que nós falamos coisas negativas. Ora, não somos pessoas que passamos por cima. Não somos as pessoas que dizem, ó, tá tudo bem, que tá só com a peneira. Talvez com as pessoas que falam em reuniões nosso nome, eu fico muito feliz. Continue falando nosso nome. É sinal que somos pessoas importantes. Estão preocupadas conosco porque nós filmamos, porque nós divulgamos, porque nós não cobramos. Pode continuar falando de nós nas reuniões aí, ó. Nós agradecemos a lembrança do nosso nome. E dizer assim, ó, que nós estamos dispostos. É a hora de colaborar conosco, estamos aí. Se querem que nós cobramos com vocês, estamos aí. É uma integração. Então, você fala assim, que não compartilha nossas mensagens, que podem não ser verdadeiras. Nós temos que informar essas pessoas aí, ó, que tudo, tudo que nós postamos, nós verificamos a autenticidade. Então, nós partimos da credibilidade. Então, não queremos concorrência com ninguém, pessoal. Muito menos com imprensa, seja ela escrita ou falada, né. O que nós falamos, realmente nós buscamos a verdade real. Então, aqui vocês estão preocupados com o nosso nome, que falam em reuniões, ó. Não compartilham o que o Birajara escreve. Eu fico feliz. Fico feliz, mas busque informações. Saia à rua que eu estou saindo agora. Venha agora aqui, ó, consultar o fato. E não fique sentado atrás, né, numa cadeira e não se criticando, né. Com certeza, ó, só dizer assim pra vocês, ó. Portal Plural Missões, vem aí. Vem aí, nós temos que especializar. Então, ó, não queremos concorrência, queremos sim compartilhar com todo mundo e também transmitir o que realmente acontece no município de Guares Missões.